Música Com a fita médica bem reta, meça a circunferência da sua cintura ou de onde você quer usar o cinto. Então você corta 3 retângulos no seu tecido. Um com a medida de 20 cm de altura pela largura da sua cintura e duas com 6 cm de altura pela mesma largura. Para dar mais estrutura a peça, eu vou usar a entretela de malha. Eu junto a parte mais ácida da entretela com o abesso do tecido e passo a ferro. Música E agora no sentido do comprimento, eu vou dobrar o tecido duas vezes. Uma vez no meio. Música E depois outra vez. Música E prendo em todo o comprimento com grampos ou alfinetes. Observe que a parte de cima está aberta e a parte de baixo só tem as dobras. E agora nós vamos marcar 5 cm dessa extremidade. E vamos cortar na diagonal. Música Agora é só cortar o meio. No final você vai ter essas 4 peças para montar o seu cinto. Música Vamos começar pelos retângulos menores. Eu vou juntar direito com direito e passar uma costura por todo o comprimento, nas duas tirinhas. Música Teste também com a costura, uma das extremidades de cada tira. Música Usando o rashi ou palitinho japonês, eu vou desvirar as duas tiras. Música Agora eu junto direito com direito dessa parte do cinto. E no meio eu vou colocar a tira com a parte que está aberta, bem na ponta. Vou colocar uma tirinha em cada ponto do cinto. Vou alfinetar e vou deixar as tiras para dentro do cinto. Música Agora eu vou passar uma costura em toda a volta, deixando a abertura sem costurar, para depois desvirar o cinto. Música 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 Você pode cortar o excesso de tecido nas duas pontas do cinto. Não esqueça de deixar todas as tirinhas para dentro do cinto. Música Arremate a costura como você preferir e desvire o cinto. Música E agora você faz um pês-ponto em toda a parte larga do cinto, fechando essa parte que ficou aberta. Música Agora eu vou trocar para a máquina de costura comum e vou usar o ponto reto flexível. Mas como eu estou usando o tecido elástico, ele vai evitar que a linha quebre. Música Música E fica assim. Agora vamos ver como usar. Música Música Posicione a parte larga na frente e cruze na parte de trás. Assim. Agora passa as duas tiras para frente e dê um laço. Música Música E não perca o próximo vídeo, que vai ser como costurar esse vestido que está aí do lado. Você pode também fazer esse mesmo cinto em outros tecidos e combinar de várias formas. Se gostou da dica, clica aqui em curtir e compartilhe com os amigos. Até o próximo. Música 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 Música